É burilo Meu motorista não bebe, bebê Vim habilitar e eu nem fui fazer Tá furagido e também se perder Tira outra selfie, se bota, esquece O céu que serve hoje é de prazer A tela do iPhone, festa do chip Toda charmosa com Nike Privé Aquela que o Zé até paga pra ver Eu sempre chave, tudo de Nike Mas a de das falsas me fez esquecer A noite passada, das namoradas Da peça cromada pra me defender Deixar o tempo passar E tudo passa Só brindar, brindar, sorrir Sorrir lá na quebrada O tempo passar Que tudo passa Só brindar, brindar, sorrir, sorrir Fazer fumaça Fazer fumaça Fiz uma festa, ego, muda a bunda e muito peso Tô com a gata de branco ontem, transeca de preto Elas preferem o Caio Cato Duro Tô vindo jujudo com o dinheiro No trecho, eu bebo e me drogo com o meu dinheiro Um dia fui o sonho dela, virei pesadelo E percebeu que eu não nasci perfeito Se iludiu na fama, se iludiu no meu dinheiro Clandestina com o companheiro Desce o gol de congelo Deixa ela perder o preço Joga a bunda pros maloqueiros Cacetuada na onda da bala Sete dias de recuado Quarentena, quebrada Menina, malcriada Deixa o tempo passar E tudo passa Só brindar, brindar, sorrir, sorrir Fazer fumaça Fazer fumaça Bebe bebê, minha habilita eu nem fui fazer Tá furagida então vem se perder Tiro tá certo, se bota, se bota A sensação que serve hoje é de prazer A tela do iPhone, festa do chip Toda charmosa com Nike prefer A que ela quiser, até paga pra ver Eu sempre chave, tudo de Nike Mas a de das balcas